O mundo está mostrando que agora temos um novo norte e imensos desafios. Mas pra gente, o que o mundo 4x4 está fazendo é um chamado a olhar a essência das coisas. A marca que já superou 12 vezes os mais insuperáveis desafios está preparada para te levar aonde os outros simplesmente não chegam. Pajero Esporte 2021. Um novo norte para uma nova lenda. É, foi dada a largada da 47ª Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. Muito entusiasmo e alegria nesta noite, hein? Bem, por aqui estamos assim, todos muito felizes. O nosso primeiro bloco é o Meet Talks, que está imperdível. Nós abriremos com a presença de Carlo Borleng e Marina Bandeira Clink, já, já. O nosso primeiro Meet Talks, eu gostaria de convidar ao nosso cenário virtual para o primeiro talk com o tema Mar Sem Filtro, Marina Bandeira Clink. Ela que é fotógrafa ambiental e especializou-se em retratar o mundo pela perspectiva da sustentabilidade, através de suas fotografias. Marina nos transporta para muito além do espaço geográfico em que se abriga os pontos mais extremos do nosso planeta. Suas fotografias são resultado de viagens que faz a destinos remotos da Terra. Através delas, traz ao público sua preocupação com a preservação do planeta. Já fotografou o Ártico, a África, Índia, Europa, América do Sul e esteve na Antártica 17 vezes. As regiões já retratadas por ela são vistas em exposições individuais e coletivas. Galerias de arte e espaços públicos ilustram jornais, revistas, sites, livros didáticos e documentários. Ela é autora de três livros fotográficos, um livro infantil e um livro infanto-juvenil, onde apresenta a sua essência, a sua conservacionista. É, Marina, eu vejo que você já está aí conosco, seja bem-vinda. Eu vou dar prosseguimento convidando o Carlo Borleng para que ele se una a gente, mas eu já volto com você, tá bom? Obrigada. Então, convidamos também o fotógrafo tão querido por nós da Semana Internacional de Vela, Carlo Borleng. Ele é fotógrafo italiano, nasceu em Belano, onde iniciou a sua carreira fotográfica seguindo as regatas locais. Ainda jovem, graças à colaboração com a revista Uomo Mar e Vogue, viajou pelo mundo acompanhando os eventos náuticos mais importantes. Ele é o fotógrafo oficial da Rolex para os eventos de iatismo. Desde 1983, ele fotografa as regatas da America's Cup e tornou-se fotógrafo oficial das campanhas da Copa da América Italiana. Fotógrafo oficial dos eventos da Copa da América e também dos eventos náuticos da Pirelli. Sua especialização não se limita ao campo do esporte, mas também a indústria da construção naval, broxuras, catálogos e retratos de negócios. Carlo Borleng foi premiado diversas vezes em seu país e fora dele. Como, por exemplo, ganhou por três anos o prêmio Marina di Piscara pela difusão de artes na Itália e, em Paris, ganhou o grande prêmio profissional da Foto du Mer, organizado pela Câmara de Comércio Francesa. Em 2003, ele ganhou o prêmio Ômega, em reconhecimento ao melhor fotógrafo esportivo italiano. Em 2007, recebeu o grande prêmio de imagem do curso Salon Nautique de Paris, em 2007. Anualmente, publica livros e calendários relacionados ao mar, além de colaborar com as revistas e jornais náuticos de maior prestígio. Seu entusiasmo interminável o leva a estar sempre de mente aberta para novas aventuras e inovações a ser continuamente atualizado nos campos fotográficos e tecnológicos. É, minha gente, esses são Marina Kling e Carlo Borleng aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Bem, Marina, antes de começar, eu gostaria de convidar todos para assistir um vídeo com uma pequena amostra do universo fotográfico de Carlo Borleng, tá bem? E aí a gente já volta. Obrigada. 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 Bem-vindos, Marina e Carlo. Somente para que vocês saibam, vocês que estão aí do outro lado da tela, durante a fala de Carlo Borleng, nós teremos a tradução simultânea para o português, cuja intérprete será Patrícia Cavallo. Agora, Marina, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória. Nós sabemos que o seu pai, Mário Bandeira, fez parte da comissão de regatas da primeira semana de vela de Ilha Bela, e você participou desde a segunda semana velejando de Optimist. Nós queríamos saber um pouco dessa sua experiência. Conta para a gente a sua trajetória. Em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês numa edição tão especial como essa, que é bem primeira mesmo, né? Vocês estão estreando numa semana de vela virtual. E eu estou muito emocionada de estar aqui porque a semana de vela de Ilha Bela faz parte da minha vida de uma maneira tão importante que... Eu estou até nervosa de estar aqui falando com vocês. Pela gratidão mesmo de estar com vocês nesse dia. Eu vou ter umas imagens aqui para passar para vocês. Quero ver se vai dar certo. Vocês estão vendo direitinho? Tá bom. Esse aqui, eu acho que foi assim que tudo começou na minha vida, né? É uma forma que eu vejo de quanto uma imagem me influenciou e o quanto os exemplos contaminam as pessoas, né? Esse aqui é meu pai. Ele velejava de óleo olímpico na represa de Guarapiranga. Ele era do Rio de Janeiro, velejava lá. Mas ele encontrou na represa a forma mais fácil de se reconectar com a natureza, né? E eu era pequenininha e eu me lembro de quanto me emocionava poder velejar com meu pai, né? A gente andar com ele, era eu, meu irmão. Às vezes ele levava a gente passear quando eu não tinha regata. Mas a vela era um esporte dos adultos, né? Estava muito distante das crianças e a gente era muito pequenininho. Essa história começou a mudar. Quando, em 1970, a Sibili Bocupi apareceu um dia lá em casa e falou com meu pai que ela tinha visto uns veleirinhos infantis e que era uma forma de introduzir as crianças nesse mundo da vela. E eu me lembro, esse ano era 1970, eles trouxeram, a Sibili estava organizando a importação e a... Enfim, tentando viabilizar a fabricação dos primeiros veleiros Optimist no Brasil. E foi organizada uma apresentação oficial do veleiro no Itaupu, capitaneado pelo Mário Bocupi, né? Pela Sibili, pelo Jorge Bruder e pelo Raul Susbacher. Eles fizeram a apresentação, colocaram os veleirinhos na beira da represa e eu me lembro de ver aquilo e eu já comecei a sonhar, mas eu era muito pequena ainda para a classe, né? Houve um curso pequeno no Itaupu e foi então que as primeiras crianças começaram a velejar de Optimist em São Paulo. No ano seguinte, em 1971, teve a primeira semana de vela, foi no Yacht Club Santo Amaro, no Ixa. A Sibili Bocupi era professora, o meu irmão fez o curso. Eu me lembro que eu queria muito fazer esse curso também, mas tinha uma avaliação para fazer, que era a gente pular na piscina com roupa, sapato e tudo e atravessar a piscina nadando. E eu me lembro que na hora que eu pulei na piscina, o peso da roupa molhada me deu muita insegurança, porque eu não tinha nem 10 anos, né? E eu percebi que eu não tinha segurança para fazer essa travessia da piscina, que era o teste eliminatório para você ser aprovado ou não no curso de vela, né? O meu irmão atravessou, fazendo palhaçada, e eu não. Eu voltei para trás e me segurei na borda da piscina de novo. E eu me lembro que esse foi o primeiro não que eu ouvi na minha vida. Foi quando a Sibili Bocupi falou para mim, Marina, você não está preparada para a classe Optimus. E esse não para mim foi tão intenso que aquele ano eu passei a fazer aula de natação, passei a me preparar, e eu queria ter a coragem de atravessar a piscina na próxima oportunidade. O meu irmão foi participando de um grupo de paulistas, depois dessa semana de vela, teve um torneio no Rio de Janeiro, e isso era em 1971, e os paulistas saíram super mal. Foi então que percebeu-se que os paulistas estavam mal, porque eles não estavam acostumados a navegar no mar, né? Ninguém sabia velejar com corrente, eram muito pequenos ainda e tinham essas variáveis do oceano. E foi nesse mesmo ano que o Raul Sussbacher, por coincidência, um dos primeiros caras que se envolveram na história de trazer a classe para o Brasil, ele já ia para a Ilha Bela desde mais ou menos 1969, então ele tinha levado um barco igual ao do meu pai, o Iole Olímpico também, que era o barco na época, levou para a Ilha Bela. E ele deu uma velejada em 1971 tão incrível que ele voltou para a praia e conversou com o Cirilo, que era então do Hotel Ilha Bela, e com o Mário, que era um professor da escola municipal à Ilha Bela. E eles resolveram criar um primeiro torneio para os optimists, que aconteceria no ano seguinte, onde os jovens de São Paulo poderiam experimentar, navegar no mar. E foi então que houve esse encontro aí na Ilha Bela, que é essa imagem, vocês podem ver, o clube era assim em 1972, e só tinha optimist, né? Aqui era a primeira vez que se velejava em Ilha Bela de optimist, em 1972 também, e aqui é a entrega de prêmios, então, onde colocaram os prêmios sobre os optimist, e esses foram os primeiros velejadores da classe, né? Aparece o meu irmão aqui no fundo, eu estava só assistindo, e eu nunca vou me esquecer da emoção que eu senti, e da vontade que eu tinha de estar fazendo parte daquilo. Eu fiquei com esse sonho de um dia poder também estar ali, junto dos outros meninos, e poder participar. E foi então que, no ano seguinte, teve uma outra oportunidade de fazer o curso de vela de optimist, e eu finalmente fiquei, me senti preparada para a classe optimist, e comecei a velejar. Só que essa oportunidade só aconteceu em 1974, porque eu fiz o curso de vela com a Miriam Santiago, no Yacht Club Paulista, e antes desse curso, houve uma nova semana de vela de Ilha Bela, que foi a primeira semana de vela de Ilha Bela. Então, imagina que a classe optimist chegou na Ilha Bela antes da primeira semana de vela, porque os optimists navegaram lá em 1972, e a primeira semana de vela da Ilha Bela foi em 1973. Eu nunca vou me esquecer disso, porque uma das pessoas que estavam mais envolvidas com a classe optimist era o Jorge Bruder. E foi esse ano, foi no dia 11 de julho de 1973, eu não vou esquecer, porque para mim ele era um herói, um mito, e foi em 11 de julho de 1973, quando nós estávamos abrindo a semana de vela de Ilha Bela, que houve o acidente em Orly, e infelizmente ele veio a falecer. Mas depois dessa experiência de velejar no mar, eu devo dizer que a classe optimist é mais do que simplesmente um barco, é uma classe que forma o jovem, que forma o caráter do jovem, que o jovem aprende a lidar com as adversidades da natureza, é um esporte, é uma atividade que une as pessoas, que existe muita solidariedade, e que depois dá essa oportunidade da autonomia da gente, de escolher os caminhos que a gente quer seguir, e escolher o bordo que a gente julga que é o melhor, muitas vezes a gente escolhe errado, outras vezes a gente dá sorte, e tem essa história do coleguismo, a união, de onde no mar todo mundo se ajuda, é muito diferente de outros esportes, em que existe um egoísmo, a vela não, a vela une as pessoas, e mais do que a gente velejar em Ilha Bela, ou mesmo na represa, participei desse campeonato brasileiro lá em Brasília, Brasília ainda estava praticamente em construção, eu velejei com a Cuca Caiubi, e depois houveram outras ações, aqui também na Ilha Bela, de Hobbit Cat, e eu me lembro, nos anos 80, logo no começo, talvez os primeiros 80, o Festival Hollywood, que era uma, na verdade, era uma maravilha, porque era um cerco itinerante, de barcos a vela, e a gente viajava por várias cidades do Brasil, para poder correr regata, em outras locações, então, o Festival Hollywood deixou muita saudade, nessa época, eu me lembro, de Hobbit Cat, que eu velejava, com o apoio do Geraldo Ladeira Rosa, que conseguiu Hobbit Cat para mim, porque eu não tinha, mas ele conseguia, e eu velejava, eu me lembro que, só tinha eu de mulher na época, então, eles me apelidavam de Hobbit Gata, porque eu dava de Hobbit Cat, então, virou assim, tem muitas histórias, nessa itinerância do Hobbit Cat, aí eu assumi a classe laser, comecei a velejar de laser, e eu cheguei a ser coordenadora da classe laser, em São Paulo, por três ou quatro edições, e era um número espantoso de barcos, eram mais de cem veleiros por regata, aqui em São Paulo, foi essa época que eu conheci o Amir, com quem eu vim me casar, o Amir Kling, que ele tinha chegado de uma travessia, do Oceano Atlântico Sul, vindo da Namíbia até Salvador, a Remo, foi a primeira e ainda inédita travessia, e eu me lembro que eu fiquei muito surpresa com a viagem que ele tinha feito, em seguida ele fez uma invernagem antártica, depois uma volta ao mundo sem escalas, também solitário, e ele sempre viajava sozinho, e eu passei a ser ajudante dele em casa, passei a entender um pouco de meteorologia, para poder transmitir para ele, que estava nessa viagem, de alguma maneira poder ajudar, mesmo estando em terra, e aprendi muito coisas que eu não sabia, e foi aí que vieram as crianças, a gente teve gêmeas que passaram a frequentar o nosso ambiente de trabalho, passaram, por exemplo, aí a gente estava construindo o novo veleiro, o Paraty 2, e as meninas, as gêmeas eram pequenininhas, e iam com a gente para o estaleiro, porque eu achava importante colocar elas dentro desse mundo, do qual a gente fazia parte, e ela sentiu muita falta do pai, e foi nessa cena, ele chegando de uma nova volta ao mundo, e agora já com o Paraty 2, que eu olhei a cena e falei, não é justo a gente sempre ficar em terra firme, esperando o Amir voltar, está na hora da gente ir com ele também, ele achou que eu tinha ficado louca, a minha família também achou que eu tinha ficado louca, mas eu acho que é muito importante, a gente dar o exemplo, e a gente envolver os filhos naquilo que a gente gosta de verdade. Esse ano era um ano preparatório para a gente ir para a Antártica, eu levei as meninas para o clube, e elas aprenderam também a velejar. Fomos juntos em família para a Antártica, aqui era em família, aqui a Marilinha estava fazendo seis anos, aqui atrás é o Cabo Horn, a gente velejando, teve o Straight Break, que todo mundo fala que é perigoso, mas era importante a gente seguir essa viagem e experimentar. Quando a gente chega na Antártica, o mar acalma, finalmente, e a gente se deslumbra com paisagens como essa, paisagens assim. E os presentes que a natureza nos dá quando a gente para e observa, e quando a gente se conecta de verdade com a natureza. E é um aprendizado que eu trago desde a classe óptima. Aqui nós chegamos na Antártica, essa foi a primeira vez, nós já fomos depois dessa mais sete vezes com elas, eu voltei outras vezes com outros barcos. Mas a Antártica passou a fazer parte da nossa vida. A natureza ensina muito para a gente, a gente ensina muito para as filhas, e a gente percebe o quanto os filhos são esponjas, que vão pegando as nossas opiniões e vão imitando os modelos. Por isso que é tão importante a gente incentivar os filhos a fazerem coisas que a gente acha que são positivas. Desde o dia a dia dentro de um barco, as atividades domésticas, e envolvê-las com todas as atividades. E uma coisa que eu acho que mudou a nossa vida em família é fazer registros. Eu faço registros de imagem. Como essa magia que a gente tem, que o fotógrafo tem, que o Carlos sabe bem, congelar um instante. A gente olhar uma cena e congelar para sempre aquele momento. É uma mágica, que é o fotógrafo que faz. Só que as meninas eram pequenas, e eu falava, em vez de foto, eu quero que vocês façam desenhos, vocês façam registros de todos os dias, dessa viagem. Elas, no começo, não queriam fazer, achavam que eu era chata, que eu estava dando lição para fazer, elas estavam perdendo aula. Eu fazia as aulas com elas no barco, e elas, além disso, tinham também que fazer os diários. Sob protestos, elas fizeram. E antes de vir embora para o Brasil, eu, de surpresa, levei dentro do nosso veleiro, escondido até do Amir, um optimist. E eu pude dar a elas esse grande presente, que, na verdade, era praticamente uma realização pessoal minha, de estar ali na Antártica e velejando de óptimo, sentindo aquela, a independência que a gente tem, um jovem tem, quando ele tem a autonomia, pela primeira vez, de sair velejando, e foi uma grande surpresa. cada uma das três filhas nossas teve o turno para fazer uma velejada entre os icebergs. Nossa, é muita emoção, hein, Marina? Assim você vai deixar a gente, poxa vida, fala de filho, fala de vela, fala de fotografia, está todo mundo já com o olho cheio de lágrima, olha só. Eu vou pedir para você, para você guardar essa energia só um pouquinho, vou te dar mais um minutinho para você finalizar, respira, que a gente precisa dar continuidade, porque está lindo demais, você iniciou assim com o pé direito, está muito bom, então termina a tua fala, respira, a emoção eu sei que ela vem, para a gente poder continuar com o Carlo, tá? Ó, regressiva para você, um minutinho, vai lá, está lindo demais. A última cena que eu fiz foi de cima do veleiro, do alto do mastro, olhando para baixo, fiz essa cena, e de repente eu vi o Amir lá de baixo gritando, Marina, desce daí de cima, que as fotos que você faz não servem para nada. E foi então que eu passei a publicar o meu trabalho. E foi graças a um desafio que ele me fez, uma provocação, que eu passei a registrar e compartilhar as imagens em escolas, publicamos o primeiro livro, passei a viajar cada vez mais para lugares que até Deus duvida. Ai, estou tentando tirar aqui. Enfim, e o que eu queria terminar a dizer é o seguinte, o quanto ter tido uma experiência num veleiro, num optimismo, mudou a minha vida. E o quanto eu procuro transmitir essa emoção para minhas filhas. E os meus livros estão por aqui, eu tenho livros infantis, livro infantil, juvenil, tenho livros de fotos, e, enfim, isso tudo aconteceu porque eu percebo que o optimismo foi o mais importante barco de toda a minha vida. Muito obrigada. Ai, nós que agradecemos você por navegar pela sua trajetória e abrir teu coração, né, porque falar de família, falar de passado, falar de início, falar de superação, a gente sabe que mexe com a gente, né, e mexe mesmo e nós queremos profundamente te agradecer por ter compartilhado esse momento tão bonito da tua vida conosco. Muito obrigada, Marina, Clink, senhoras e senhores, uma salva de palmas daí de onde vocês estiverem. E agora eu quero agradecer, Marina, e passar a palavra a Carlo Borleng para que ele dê continuidade nesse nosso primeiro talk. Senhor Carlo, é com você agora. Obrigada, Marina. Até já. Sim, o microfone está aberto. É uma pena parar a Marina, pois a história é muito, muito interessante. importante. O que que eu posso dizer? Eu não tenho todas as experiências que a Marina fez, mas eu tenho uma belíssima lembrança de Ilha Bela. por muitas razões. A hospitalidade, que é algo incrível, realmente maravilhoso. Eu estive lá e muito bem, muito bem acolhido. Também uma regata que do ponto de vista fotográfico oferece muitas coisas da natureza, os animais, os golfinhos, uma regata longa de alcatrases, que é realmente algo incrível. E eles têm tudo aquilo que uma regata importante pode ter, como aquelas famosas que conhecemos como a Rolex. Eles têm alcatrases como símbolo dessa regata, que é realmente um lugar que oferece muito do ponto de vista fotográfico. E cada ano que eu ia lá em Ilha Bela tinha algo novo. Nunca era a mesma coisa. Por isso, eu tenho uma belíssima lembrança de Ilha Bela. Uma pena ter parado de ir lá. Espero que no futuro eu possa voltar a fazer foto lá e quem sabe conhecer a Marina e continuar ouvindo as suas belíssimas histórias. Espero que essa regata virtual seja bela como a real, já que é um dos eventos melhores da América do Sul. Espero que barcos internacionais possam participar, um lugar que merecem, um lugar importante, bonito, vocês têm uma forma de agir que é como o nosso, eu me sinto em casa quando eu estou lá. A comida é a mesma, as pessoas, se não, até melhor do que nós, eu diria. Isso é o que eu lembro de Ilha Bela. Portanto, eu fico feliz de estar nessa live com vocês. Eu fiz algumas fotos belas de Ilha Bela, não sei se vão conseguir mostrá-las agora, mas espero que conseguiremos nos ver em breve. Obrigado a vocês todos pela organização. sim, conseguiu ouvir? Eu não sei mais o que dizer, na verdade. vocês podem me perguntar algo, talvez. Eu não vi, não assisti as últimas duas, três edições, não sei como foram, mas eu lembro que foi realmente regatas belíssimas, sobretudo o ambiente. Não parecia nem que eu estava trabalhando, todo mundo sorrindo, claro, é um jeito brasileiro, italiano também, de ser e fazer, mas era bonito. A gente trabalhava lá, a gente seguia a regata, no final estávamos acabados, cansados, com o mar agitado, mas era belíssimo, realmente quase não se sentia cansado. Espero que consigam manter aquele formato de regata, pois realmente é o ponto chave dessa regata. E depois lá encontrei um grupo de golfinhos em volta do barco, então realmente é maravilhoso, mas alcatrazes também tem algo estranho, selvagem, eles conseguem fazer, se conseguem fazer fotos muito, muito bonitas, e é um lugar a ser, valorizar, e não esquecer. Muito bom, obrigada, senhor Carlo Morleng. Marina, você tem alguma pergunta para o Carlo? Ou senhor Carlo, você tem alguma pergunta para a Marina? Afinal, vocês dois têm algo em comum, muito especial, que é a fotografia, mar adentro, então queria dar a palavra para a Marina, Marina, se você quiser fazer uma pergunta, ou se ele quiser fazer a você. O mesmo barco, fotografando com ele. Ah, você ia fantástico, eu adoraria. Isso não é uma pergunta, é um convite. exato, verá a regata de uma maneira de ser muito mais bela da minha, porque já com as fotos que eu faço. Com certeza, as fotos que você mostrou antes eram belíssimas, então com certeza o seu jeito de fotografar é diferente do meu, mas igualmente interessante, então eu teria muito a aprender com você. Acho que cada um de nós teria a chance de aprender. A base, temos a base, temos essa base de aprender mútua, mutuamente. E depois, ver talvez à noite como eu vi, como eu vivenciei o evento e como você vivenciou ele. Claro que teríamos olhares diferentes sobre ele. e as duas, os dois olhares poderiam ser belíssimos ou algumas coisas menos do que outras, mas eu acredito que as duas seriam lindas, as duas experiências. acostumada com como eu estou acostumada com a natureza desde pequena, como eu olho a natureza, observo os fenômenos, as alterações, eu tenho um olhar bastante desenvolvido para a fotografia. Beleja me deu esse recorte, esse olhar de fotografar. Olha só, eu estou recebendo mensagens aqui dizendo que esse convite, de fato, essa união de olhares poderia, quizás, acontecer na próxima semana, Internacional de Vela de Ilhabela, eu diria a 48ª, é isso que estão dizendo aqui, então, quem sabe não, né? E vou aproveitar para passar algumas mensagens para vocês, tá? O Alexandre escreveu o seguinte, fala, senhor Carlos, não, deixa ele... o próximo ano terá os Jogos Olímpicos, então, eu não sei se Ilhabela vai sair em julho, se vai coincidir, se não coincidir, né? Se não coincidir, eu estou lá, eu estou lá, eu vou lá rapidinho. Olha que maravilha, e algumas mensagens para vocês? é realmente um lugar diferente para fazer fotos. Para um fotógrafo, é um lugar importante, que não é contaminado, verdadeiro, e com valores diferentes do ponto de vista social da Vela. Então, tentem preservar esse lugar assim como ele é, por favor, porque ele é perfeito. Eu posso, então, vou já fazer, então, uma reserva para Ilhabela para o ano que vem. Olha que coisa boa, tá vendo? Já fica esse convite. Marina, deixa eu falar aqui com vocês, você e Carlos, estou recebendo algumas mensagens das pessoas que estão conosco, né, também, que são os nossos participantes. Então, antes de passar as mensagens, eu queria agradecer a cada um de vocês que está aí conectado conosco nessa experiência virtual, nessa primeira edição da Semana Internacional de Vela, de Ilhabela, aqui, virtual. Obrigada a você por estar aí, por já mandar as perguntas ou os comentários, eu já tenho alguns comentários aqui para Marina e para Carlo Borleng. O Alexandre diz, Marina sempre brilhando, excelente. O Paulo diz, Marina Klinck, carisma e emoção, top para o Borleng, monstro, espetacular. E o Rogério também diz, muito legal a live da Marina Klinck, então, obrigada por essa interação, obrigada a vocês dois. Marina, quer falar alguma coisa? Você quer fechar, concluir, deixar aí, então, um desejo, uma mensagem? Eu gostaria de, eu vou terminar agradecendo aos organizadores do evento, ao Comodoro, aos presidentes da associação, a toda a diretoria, a empresa que me contratou, que me convidou, full time, que me deu essa oportunidade de estar aqui com você. Eu quero agradecer por esse momento incrível de poder estar dividindo uma live com o Carlo Borleng, o monstro. E, além dos agradecimentos, eu quero agradecer também as pessoas que estão assistindo e concluir de uma maneira, sim, eu estou emocionada por estar aqui falando na abertura da Semana Internacional de Veradeira Bela, que eu conheci, participei, não ativamente, porque eu ainda não estava preparada para a classe Optimist, mas eu, como testemunha da primeira regata de barcos na Ilha Bela, que foi a classe Optimist, em 1971. E eu também agradeço a Sibylle Bucupi, a Miriam Santiago, ao Jorge Bruder, aonde quer que ele esteja, ao Mário Bucupi, ao Mário da Escola Municipal, ao Cirilo, e a tantas pessoas que incentivaram a classe, que está aqui até hoje, e, por favor, eu peço para os adultos focarem no Optimist, como sendo um divisor de águas na vida de um jovem. Muito obrigada. Obrigada a você, Marina. Então, eu quero encerrar com o Carlo Borleng, fazendo uma pergunta, né, da nossa audiência aqui, de um dos nossos participantes, o nome dele é Flávio Pérez, e o Flávio pergunta o seguinte, o senhor Carlo, Carlo, qual a importância da Semana de Vela para a Vela Mundial? É um evento comentado na Europa? E aí, o senhor, por favor, responda e aproveite e faça o seu encerramento, né, diga as suas palavras finais. Obrigada. A Semana de Vela estava começando graças aos serviços fotográficos que tínhamos feito, tinha começado a se tornar mais internacional, conseguimos publicar fotografias de alguns, em alguns jornais, em algumas revistas, que nunca tinham falado daquela semana de Ilha Vela. Recentemente, nos últimos anos, eu não vi mais nada, portanto, estava perto, perto da, digamos, de uma grande explosão como regata em termos de conhecimento, de divulgação, poderia ser bonito relançá-la novamente, muito mais, na Europa, e convidar, talvez, ter barcos internacionais nessa semana. nunca é tarde demais, é possível recomeçar, e eu, então, gostaria que ela se tornasse mais internacional, quando terá quatro, cinco barcos europeus ou estadunidenses, certamente terá uma explosão na divulgação no mundo inteiro, né? Portanto, espero que a organização continue nesse caminho, e eu desejo realmente as melhores velas para o futuro da sua regata. E agradeço novamente à agência Full Time que se lembraram de mim para essa live da abertura da Semana de Ilha Bela. Muito obrigado a todos. Carlos Borlengue, muito obrigada, Marina Klink, ambos, é uma pena nos despedir de vocês num momento tão bonito e numa introdução assim, tão cheia de emoção, olha. tchau, tchau, graças e o nosso muitíssimo obrigada, nosso muitíssimo obrigada. Então, vocês aí não esqueçam de nos acompanhar nos stories, lembrando que todas as redes elas têm o mesmo nome, elas são arroba civi Ilha Bela, tem muita coisa legal rolando por lá, e é isso aí, vocês têm que participar, a participação de vocês, ela vai fazer desse evento, obviamente, tudo muito mais especial, participem.